E aí família, tudo bom? Tô aqui na Intercepticon Esta é a Interceptor 650 da Royal Winfield E gravando com uma Akaso Brave 7 Pois é, vocês me pediram O tempo aqui na Bahia não tá legal não galera Tá chovendo muito E eu tô tendo dificuldade pra gravar pra vocês Esse período junino das festas Eu tô gravando agora no dia 22 de junho E tá bem complicado Porque chove muito aqui na cidade Normal nesse período E aí eu tô aproveitando essa brecha Que o sol tá dando A chuva tá dando, né? O sol apareceu Pra gravar pra vocês E tô gravando aqui na Intercepticon Olha, não sei se o áudio vai ficar legal Porque eu tô usando o microfone da Ó, o original da Akaso Mas é um microfone de lapela É um microfone USB tipo C Ok pessoal? Essa Akaso Brave 7 Ela aceita microfones tipo C Com a entrada tipo C USB tipo C E a Akaso Com a mão do meu beijo Um beijo pra todo o time da Akaso Eles me enviaram esse microfone de lapela Pra poder fazer o motovlog aqui no capacete, né? Só que ele é muito sensível Então eu não sei se vai tá dando estouro, né? Pico de áudio Se tiver peço desculpas É a sensibilidade do microfone Não é que a câmera não é legal Pra gravar áudio, não Ela é sim Mas a sensibilidade desse microfone É muito, muito alta E muitos de vocês No último vídeo que eu fiz Na Vistron Vocês falaram pra eu regular A altura do microfone, né? Na gravação Infelizmente a Akaso Brave 7 Ela não tem essa regulagem Ela não tem essa regulagem Então fica difícil Pra regular A altura da gravação A sensibilidade, né? Da gravação Não tem como Então esse microfone Se ele estiver dando estouro no áudio Peço desculpas, tá pessoal? E aí eu vou providenciar um outro microfone Vou ver lá com o Duda Cell O microfone Pra gente testar aqui com a Akaso Brave 7 Mas vamos lá Deixa eu falar das configurações da câmera Porque eu sei que muitos de vocês estão pedindo Pra fazer motovlog Com a Akaso Pra vocês verificarem a qualidade da câmera Vocês estão vendo aí Qualidade da câmera Eu tirei a estabilização Porque ela corta as laterais Então vocês estão vendo aí Com a abertura De 170 graus A GoPro tem 180 Eu vou fazer alguns comparativos, tá gente? São inevitáveis Pra gente que faz motovlog Comparar com a GoPro Inevitável A GoPro tem 180 graus De abertura Ela tem também Aquela função Superview Que essa aqui não tem Essa câmera Akaso Brave 7 Ela grava em 4K 30 frames por segundo Eu estou agora Nesse momento Gravando em 1080p 60 frames por segundo Sem estabilização Porque Ela pega os 170 graus De abertura Completos Sem o tal Crop Sem cortar as laterais Quando se usa O estabilizador de imagem Ele corta As laterais E fica uma imagem Muito fechada Então eu Prefiro Sem estabilização Não vejo problema nenhum E a câmera Vocês estão vendo Ela é muito boa Galera A qualidade de imagem O sensor da câmera É um sensor da Sony E a configuração dela Original Ela está em configuração Original Ok gente Não mexi em nada Não mexi No balanço de branco Não mexi Nas cores Saturação Exposição Nada disso Tudo isso Você pode fazer O ajuste Fino De acordo com O seu gosto Isso é que é legal Ela dá essa possibilidade De você fazer O ajuste fino Ela também tem Os filtros De cores Que se ficar algum Do teu agrado Você usa Tem até preto e branco Eu estou testando aqui No default No standard No modo original Para vocês verem Qual é a qualidade dela E ela puxa um pouquinho Mais para o branco E aí é só regular A exposição Ela é totalmente Regulável Em relação A imagem No áudio Infelizmente Não dá para reduzir A sensibilidade Do microfone Não dá Mas na imagem Você tem aí Controle Quase que total De posição Brilho Tudo E aí O que vocês estão achando Estão gostando E eu vou dar Um rolezinho Em cada moto Para vocês Terem uma noção Diferente Da posição de pilotagem De cada moto Essa aqui É uma street Street naked Eu vou Também fazer o teste Com a Chiquinha A Vistron Vocês já viram Mas eu vou fazer de novo Com a Psyduck Vistron E eu estou usando Um capacete Da Mormai A instalação Do microfone Não é complicada Tá gente Bem simples Passa por dentro Do capacete E o microfone Ele é USB Tipo C Dá para comprar Outros microfones Também No AliExpress Mas eu recomendo O DudaCell Tá O DudaCell É o melhor Desenvolvedor De microfone Para motovlog Do Brasil É o que eu uso Em todos os meus vídeos E eu faço propaganda De fazer a filmagem A gente fazer a filmagem na house E vou mostrar para vocês Aqui na Casso Uma filmagem à noite Então agora vocês vão Acompanhar a filmagem Na Casso Brave 7 A noite E aí Vamos lá. E eu tô usando já a jaqueta da SW A365, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. A365 da SW, capacete do meu patrocinador Mormai. E esse que eu tô usando é o M1. E talvez o áudio do microfone, né, esteja muito sensível. Talvez vocês estejam ouvindo picos aí do áudio. Não sei, da última vez que eu fiz o vídeo tava dando um pico no áudio. Se tiver rolando de novo, peço desculpa, gente. Porque o microfone original da caça é muito sensível e é um microfone de lapela, né. Então, tá adaptado aqui. Mas o importante é que vocês verem a qualidade da imagem. Porque o microfone, essa câmera, ela suporta qualquer microfone USB tipo C. E não precisa de adaptador ou nada, tá? Comprou um microfone USB tipo C, vai funcionar legal. E aí, o que vocês estão achando do vídeo? Tá legal? Ela tá sem estabilização de imagem, 1080p, 60 frames por segundo. O sensor dessa câmera é um sensor Sony. Eu gostei muito da qualidade de gravação noturna dessa câmera. Tem uma qualidade muito boa. E ela tá sem estabilização. Eu não coloquei estabilização de imagem. Ela tá com abertura da lente de 170 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. Ela tá com abertura da lente de 70 graus. É isso pessoal Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Das imagens Aqui na Interceptor Farei mais testes Na V-Strong, na Chiquinha Vou deixar o link de compra dessa câmera Aqui na descrição do vídeo E se você quiser participar do concurso Pra ganhar uma câmera dessa Eu vou deixar as regras Aqui na descrição E vou colocar o card no final desse vídeo Com o vídeo convidando-os A participar do concurso Pra você ganhar uma câmera dessa Um Macaço Brave 7 Lembrando que você só pode mandar o vídeo Até o dia 24 de julho de 2022 E você vai participar dizendo Respondendo Por que você merece ganhar Um Macaço Brave 7 O vídeo mais criativo Leva Não é sorteio Tá bom? Vejo pra vocês Deixa os comentários aí Deixa o joinha Se inscreve aqui no canal Deixa o comentário Gostou? O que você achou da qualidade? Valeu, beijão Ah, e o link de compra Tá aqui na descrição E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado